Vossa Excelência, Sr. Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil, Primeiro-Ministro Narendra Modi, Srs. Ministros, caros convidados, Sras. e Srs., eu lhes dou as boas-vindas nessa cerimônia em que 11 documentos serão intercambiados. Em primeiro lugar, nós temos a cooperação de investimento e o tratado de facilitação entre a República da Índia e a República Federativa do Brasil. Vai ser um intercâmbio no lado brasileiro, por sua Excelência, Ernesto Araújo, Ministro de Relações Exteriores, e no lado indiano, Dr. Ash Kansar, que também é o Ministro de Relações Exteriores. Assinado do lado brasileiro, pelo Embaixador Ernesto Araújo, Ministro de Estado das Relações Exteriores, e pelo lado indiano, pelo Dr. Jayshankar, Ministro de Negócios Estrangeiros. E temos um memorando de entendimento entre a República da Índia e o Brasil na cooperação na área de bioenergia. Pelo lado brasileiro, V. Exª, Sr. Bento Albuquerque, Ministro de Minas e Energia. E no lado indiano, Ministro da Echandrão, Ministro de Petróleo e Gás Natural. Pelo lado brasileiro, pelo Sr. Bento Albuquerque, Ministro das Minas e Energia. Ministro de Saúde e Família e o Ministro da Saúde da República Federativa do Brasil. A cooperação no campo de saúde e medicamentos vai ser o intercâmbio assinado pelo Sr. Ernesto Araújo, Ministro de Relações Exteriores, e no lado indiano, Pochivi Molidoran, Ministro de Relações Exteriores da Índia. Saúde, assinado do lado brasileiro pelo embaixador Ernesto Araújo, Ministro de Estado das Relações Exteriores, e pelo lado indiano, pelo Sr. Buraladran, Ministro de Estado das Relações Exteriores da Índia. O próximo é o Programa de Intercâmbio Cultural entre o Governo da Índia e o Governo da República Federativa do Brasil, do período 2020 a 2024. Vai ser assinado pelo lado brasileiro o Sr. Ernesto Araújo, Ministro de Relações Exteriores. No lado indiano, Chivve Jokli, também Departamento de Negócios Estrangeiros da Índia. De 2024, a ser assinado do lado brasileiro pelo Embaixador Ernesto Araújo, Ministro de Estado das Relações Exteriores, e pelo Sr. Vijay Gokli, Foreign Secretary. O quinto é o Memorando de Entendimento de Cooperação no ramo da Geologia e Recursos Minerais, levantamento geológico em ano, Ministério da Energia e também o levantamento geológico do CPI do Brasil, entre o Ministério das Minas e Energia e da República Federativa do Brasil. Pelo lado brasileiro, assinado pelo Sr. Bento Albuquerque, Ministro de Minas e Energia. E no lado indiano, Chidnavila Hakossin, Secretário e Ministro das Relações Exteriores. O deputado de Recursos Minerais, do lado brasileiro, Sr. Bento Albuquerque, Ministro das Minas e Energia. Do lado indiano, a Sra. Vijay Singh, Secretária do Leste. Agora, um acordo sobre Previdência Social entre a República da Índia e a República Federativa do Brasil. Intercâmbio no lado brasileiro, assinado por Sra. Excelência, Sr. Ernesto Araújo, Ministro de Relações Exteriores. E no lado indiano, Sr. Sim, também, Secretário de Negócios Estrangeiros Indianos. Brasileiro, pelo Embaixador Ernesto Araújo, Ministro de Estado e Relações Exteriores. E do lado indiano, pela Sra. Vijay Singh, Secretária do Leste. Sétimo lugar, Memora de Atendimento de Cooperação entre a Equipe de Resposta à Emergência de Guerra Eletrônica e Computação pela República da Índia e também a Coordenação Geral de Redes e Tratamento de Incidentes do Departamento de Segurança de Informações e Seguranças Institucionais, Gabinete da Presidência da República Federativa do Brasil, na cooperação na área de Segurança Cibernética. Vai ser assinado pelo lado brasileiro, V. Excelência, Sr. Augusto Heleno, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, no lado indiano, também pelo Ministério de Relações Exteriores. Segurança Cibernética, assinado do lado brasileiro, pelo Sr. Augusto Heleno, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional e pelo lado indiano, pela Sra. Vijay Singh, Secretária do Leste. Número 8 é o Programa de Cooperação Científica e Tecnológica para a Implementação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a República Federativa do Brasil e a República indiana, para os anos 2020 a 2023, o intercâmbio assinado pelo lado brasileiro, V. Excelência, Sr. Marcos Pontes, Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e no lado indiano, também setor leste da Ministra de Relações Exteriores indiana. Sra. Vijay Singh. 1.023, assinado do lado brasileiro, pelo Ministro Marcos Pontes, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e pelo lado indiano, pela Sra. Vijay Singh, Secretária do Leste. 9º lugar, Memorão de Entendimento entre Invest India e a Agência Apex do Brasil. Vai ser o intercâmbio no lado brasileiro, assinado pelo Sérgio Segovia, presidente da Apex Brasil, e no lado indiano, estimativo, sim, também, Secretária Leste do Ministério de Relações Exteriores indiana. Apex Invest India, assinado do lado brasileiro pelo Sr. Sérgio Segovia, presidente da Apex Brasil, e do lado indiano pela Sra. Vijay Singh, Secretária do Leste. 10º lugar, Declaração Conjunta de Intenção entre o Departamento de Pecuária, Produtos Leiteiros da República da Índia, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da República Federativa do Brasil, pela cooperação nos ramos de pecuária e produtos leiteiros. Do lado brasileiro, vai ser assinado pelo Sr. Jorge Seif Júnior, Secretário de Agricultura e Pesca, Ministério Mapa, e também, no Brasil, no lado indiano, o Departamento Setorial de Pecuária. Conjunta no campo da pecuária e produção leiteira, assinada pelo lado brasileiro, pelo senhor Jorge Seif Júnior, Secretário de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura do Brasil, e pelo lado indiano, por Shri Atul Shaturvedi, Secretário de Pecuária da Índia. E número 11, o Memorão de Entendimento entre o Departamento de Cooperação e Investimento da República da Índia e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, na cooperação para a criação de uma instituição nova na Índia para desenvolver pesquisa no ramo da bioenergia. Vai ser o intercâmbio assinado pelo lado brasileiro pelo Sr. Marcos Pontes, Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e no lado indiano, por Vijay Singh, também é a chefe do Indian Corporation Limited. Departamento de Instituição em Bioenergia, assinado do lado brasileiro pelo Ministro Marcos Pontes, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, e pelo lado indiano, por Shri Sanjeev Singh, Chairman da Indian Oil Corporation. Excelências, nós temos mais quatro acordos que foram assinados paralelamente à visita. Eu vou só nomeá-los. Primeiro, um acordo entre a República da Índia e a República Federativa do Brasil sobre assistência mútua legal em questões criminais. também a cooperação no ramo de petróleo e gás entre o Ministério de Petróleo e Gás Natural da República da Índia e o Ministério de Minas e Energia da República Federativa do Brasil. Em terceiro lugar, foi a memória de entendimento entre o Ministério de Mulher e Desenvolvimento de Crianças e o Ministério da Cidadania da República Federativa do Brasil no ramo da primeira infância. E, por fim, um acordo do governo da República Indiana, num acordo AYUSH, entre a República Federativa do Brasil e a Índia, na cooperação no ramo de sistemas tradicionais de medicina tradicional e homeopatia. Excelências, aqui concluímos a troca de atos da cerimônia de atos. Gostaria, então, de pedir ao representante mestre de cerimônias do Ministério de Negócios Estrangeiros para conduzir a cerimônia. Boa tarde, senhoras e senhores. Lhes dou as boas-vindas a esse evento de cerimônia de imprensa. Para começar, gostaria de pedir ao primeiro-ministro da Índia, senhor Narendra Modi, para começar e fazer seu pronunciamento à imprensa. Vossa Excelência, o presidente do Brasil, senhor Jair Bolsonaro. Presidente dos ministros, oficiais de ambos os países, caros amigos, boa tarde. Boa tarde, em português. Bem-vindo à Índia, novamente em português. Gostaria de lhes dar calorosas boas-vindas ao meu querido amigo, presidente Bolsonaro, e à delegação de altíssimo nível que o acompanha aqui. Nos últimos oito meses, já é a terceira vez que nos vemos, o que demonstra a nossa amizade que só cresce entre nós e também o aprofundamento das relações entre os dois países. Vossa Excelência, é um grande orgulho para nós saber que o senhor será o nosso convidado de honra no nosso 71º Dia da República, amanhã, no Rajgat, no Dia da República, nas festividades, e o senhor vai ver a natureza tão vibrante da natureza indiana. Também o Brasil é conhecido por suas festividades muito alegres, e nós esperamos compartilhar essa alegria com esse meu amigo, nessa ocasião tão especial. Agradeço por ter aceitado o convite da República Indiana, e essa é a terceira vez que um presidente do Brasil nos honra com sua presença nessa ocasião do Dia da República. E isso é um símbolo da forte amizade entre a Índia e o Brasil. Amigos e a parceria estratégica entre a Índia e o Brasil têm suas bases nas ideologias parecidas e valores parecidos. Portanto, apesar da distância geográfica entre nós, estamos juntos, de mãos dadas, em muitos fóruns globais, aí pelo mundo, e nós também somos parceiros de desenvolvimento. Inclusive, hoje, o presidente Bolsonaro e eu entramos em um acordo em levar a nossa cooperação adiante em todos esses ramos que aqui assinamos. E para fortalecermos ainda mais a nossa parceria estratégica, o nosso plano de ação abrangente foi preparado para até o ano 2023, em que nossos dois países vão comemorar o jubileu de platina das relações entre os dois países. Eu tenho certeza que até lá, 2023, esse plano de ação já terá realizado toda essa parceria estratégica, relações entre as pessoas, entre os cidadãos. Essa cooperação vai ter se fortalecido ainda mais. É uma grande honra para mim hoje que nós tenhamos assinado tantos acordos tão importantes em ramos variados, por exemplo, a bioenergia, genômica bovina, saúde, medicina tradicional, segurança cibernética, ciência e tecnologia, petróleo e gás, cultura. E a nossa cooperação vai seguir adiante ainda mais rápida em todos esses ramos. A cooperação, do nosso ponto de vista, nós vamos avançar. Nós sabemos que é um aspecto muito importante da nossa cooperação, porque em algum momento na história, nós sabemos que o gado gir foi levado para o Brasil. E hoje, o Brasil e a Índia trabalham juntos para melhorar os rebanhos, garantindo que assim os benefícios atinjam a todos na humanidade, todo o planeta. Para qualquer indiano, é difícil explicar em palavras o aspecto econômico, social e cultural dessa cooperação entre os dois países. Amigos, além dessas áreas tradicionais, temos novas áreas de cooperação que agregamos agora à nossa relação. E estamos focando em novas maneiras de aprimorar a questão da defesa, da cooperação industrial. E nós temos uma parceria de amplas bases na questão da defesa. Vamos ter em mente essas possibilidades. Eu quero aqui aproveitar para anunciar que no mês que vem, a Expo 2020, que vai acontecer em Láquia, nos nós temos uma grande delegação do Brasil, vai participar. E eu tenho a grande honra de que todas as nossas instituições de pesquisa e acadêmicas concordarem em fazer pesquisa na área de pesquisa de bioenergia, medicina ayurvédica e computação avançada. Então, o Brasil, Vossa Excelência, é um grande parceiro valioso na transformação econômica da Índia. Consideramos o Brasil uma nação confiável como fonte alimentar e energia. Embora nossos comércios bilaterais ainda estejam aumentando, quando nós analisamos as complementariedades de nossas grandes economias, podemos aumentar ainda mais. Nós estamos felizes em recebê-los, por exemplo, a delegação influente de empresários aqui na Índia e eu tenho grande confiança de que, sim, vai resultar resultados frutíferos entre empreendedores brasileiros e indianos e amigos. Para que nós possamos ter cada vez mais investimentos nos dois países, é importante haver um arcabouço legal, que já foi criado. No mundo tão interconectado como hoje, um acordo de previdência entre a Índia e o Brasil é um passo importante para facilitar o movimento da mão de obra. Então, amigos, como duas nações democráticas e em desenvolvimento que são a Índia e o Brasil, suas visões e sua importância global e multilaterais são muito parecidas quando nós falamos que isso tem a ver com sérios problemas como é o caso do terrorismo ou questões de meio ambiente. Nossas visões em vários desafios que são enfrentados pelo mundo de hoje em dia são muito parecidas, os interesses do Brasil e da Índia são parecidos. Portanto, especialmente quando eu falo a nossa parceria no BRICS, no IBSA, e exatamente um aspecto importantíssimo sobre a política estrangeira da Índia e do Brasil. Hoje nós decidimos que ambos os países vão fortalecer ainda mais a sua cooperação em questões multilaterais e nós vamos juntos, de mãos dadas, trazer reformas para a questão do Conselho de Segurança da ONU e em outras organizações internacionais. Amigos, mais uma vez, eu gostaria de dar as boas-vindas ao presidente Bolsonaro e sua delegação ao meu país, à Índia. Sua visita, presidente, à Índia é só o começo de um novo capítulo que vamos escrever na história Brasil-Índia. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor. Tenho agora o prazer de convidar a excelência, seu presidente Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, para suas observações e declaração à imprensa. Aprezado o senhor primeiro-ministro Narendra Modi, senhores e senhoras, imprensa, é motivo de orgulho muito grande estar presente na Índia, convidado de honra pela sua maior data, a data da República, é desse país. E o que eu senti aqui não seria novidade. Um calor humano enorme, muita afetividade, um carinho realmente muito parecido com o nosso Brasil. Isso é mais uma coisa que nos une, o calor dos nossos povos. Assinamos 15 acordos pelo nosso lado, no Brasil, numa viagem internacional. não tínhamos notícia de tantos acordos e bons acordos serem assinados. Potencializamos, dessa forma, o nosso relacionamento e tenho certeza, além desses itens aqui tratados, outros, ao longo do tempo, surgirão. Brasil e nós, pela identidade existente, pelo potencial das nossas nações, vamos avançar e muito. Brasil e Índia estão entre as dez maiores economias do mundo. Juntos, temos um bilhão e meio de habitantes. E, assim sendo, é natural que um país possa oferecer muita coisa para o outro. Nós temos muito a oferecer para a Índia e a Índia também tem muito a oferecer para todos nós. Então, na vestra dessa data tão importante para o seu país, a qual não vejo a hora de chegá-la, estou ansioso pelo dia de amanhã, o que eu posso dizer é que o sentimento que leva é de que realmente são dois países que, ao firmar grandes parcerias, irão nos potencializar e fazer com que o mundo olhe de maneira diferente para nós. Prezado Narenda Modi, muito obrigado pela oportunidade e confesso, ainda faltam dois dias para retornar. Já estou sentindo saudades da Índia. Então, terminamos agora a cerimônia de conferência de imprensa. Obrigado a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL